E aí, galerinha! Beleza? JTN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bunga, galera. Dessa vez, eu tô trazendo aqui um jogo diferente e eu dou um jogo, é uma dica pra vocês, tá? O que é essa dica? É quando sua internet caiu, o que vocês vão fazer? Eu sou uma pessoa normal como eu, assim, anormal, né? Porque eu não sou normal. Vocês vão tentar arrumar sua internet, é. Tentar lá, configurar, desconectar, tudo, e tenta voltar. Mas, ao não voltando, tá? O que você vai fazer? Vocês vão jogar aqui um joguinho do dinossaurinho do Pula Pula, mano. Pula, pula, pula! Pula, 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 pula! Mas eu não vou jogar, tá? Vou morrer aqui, por quê? Porque eu tenho que baixar o som dessa miséria, porque isso aqui é maior do que tudo, tá ligado? Vamos baixar isso aqui, o som do Google. É, vocês estão vendo eu baixando o som da parada, vamos lá. E agora, mano, é que vocês jogam, tá ligado? Porque isso aqui tem um barulhinho chave. Só pula, 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 pula... Eu tô gravando esse vídeo porque eu tô sem internet, tá ligado? Pula, pula, aí eu tô indo gravar, então não tem nada pra gravar, então vamos gravar isso aqui. Porque isso aqui é insano, mano. É só pula, 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 pula... É um vídeo diversificado, tá, galera? Então não reclame aí, porque amanhã tem Minecraft do canal. Caraca, mano, eu perdi. Minha meta é pegar mil aqui, mano. Vamos lá. Pula, 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 vamos lá. Calma, vamos, mais rápido, mais rápido. Vamos lá, pula, pula, pula. Ó, só pula, ó. Ó, ó, o cara é outro nível, mano, é aqui. No joguinho do pula, 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 pula. Vim, não, só pula, 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 pula. Pula, baixo, pula, 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 isso. Pula, pula, vai, 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 calma. Ó, estamos chegando a 300 Caraca, mano, já estamos pro Ó, ó, ó Comenta aí, galera, quantos vocês já fizeram nesse joguinho, mano Nesse joguinho insano, velho Opa, abaixa, pula Pula, pula Quanto vocês já fizeram de pontos aí Tá, ó, abaixa, pula Pula Eu já fiz 5 mil, tá, galera Isso aí, é verdade Ai, meu Deus, eu pula Pula, eu passei uns 3 anos tentando, mas eu consegui Ai, meu Deus do céu Ai, caraca Eita, pula Baixa, baixa Pula Pula Pula, pula Ó, caraca, velho Ela já tá ficando rápido, velho O bagulho tá insano, insano Ó, ó Ó, mano, eu sou break, velho Eu morro de espalhar na vida Baixa Pula 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 Ó, baixa Pula, baixa, pula Pula Olha, mano, caraca Mil já chegou a mil, galera Já bateu a nossa meta Uou Uou Ó Ó Caraca, velho Eu ia pular Eu não ia fazer isso Meu Deus do céu Pula, baixa Baixa Não abaixa, pula Pula Ah, velho Vai em 1276 Caraca, mano Foi até longe, né? Foi até longe Pensava que ia ser mesmo Mas vamos lá Pula Pula, pula Minha meta é 1500 Agora Agora eu vou bater Minha meta de 1500 Pula 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 Vamos lá Vamos pular Vamos pular Caraca, vamos Vamos Isso Isso É nóis Vamos lá Hoje chegamos a 200 200 Falta pouco Falta 1300 Vamos lá O legal Eu não fiz isso O legal é quando fica rápido Porque é rápido Dá mais emoção Eu gosto da emoção Vamos agora no momento Pula abaixo Caraca, velho Por que tem que parar Tudo nessa hora Vamos lá, velho Vamos lá Pula 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 Não tem que pula Abaixa Não Abaixa Eu tô abaixando Nossa Tá mangando minha cara Bichinho Você tá mangando minha cara Meu recorde é 1276 Nesse vídeo Tá no vídeo Tá no vídeo Tá ligado Então Vamos Vamos Colaborar Velho Vamos chegar Aí pelo menos A 1500 Que é a meta Tá ligado É minha meta Só termina esse vídeo Quando chegar a 1500 Nunca Imagina Nunca Chega Eu continuo gravando Aqui na cunha Tá ligado Pula Pula Baixa Opa 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 Pegamos na sequência Isso Isso é bom Isso é bom Ah velho Na moral Que gigante Velho Na moral Ah meu Deus Que negócio Insano Meu Que bichinho Uau Que assauro Velho Qual é a consciência De não conseguir pegar Criar um jogo Tá ligado Quando você não tem internet Você fica jogando Um dinossauro pulando Tá ligado Qual é a consciência De você fazer isso Tá ligado Qual é a demência De uma pessoa fazer isso Quando sua internet cai Você vai tentar arrumar Você fica doido Vai em busca De conselho Sem internet Ninguém consegue sobreviver No mundo Tá ligado Ninguém consegue sobreviver No mundo Quem nunca mexeu Na internet Eu acho que a pessoa Não sabe o que tá perdendo Não sabe o que tá perdendo E ainda Tá ligado Quando a pessoa vai jogar Tá ligado Um joguinho que pula Quem é que Eu Só eu tô fazendo isso Porque eu tenho que gravar E não tem vídeo Tá ligado Meu Deus do céu Ó Já tamo chegando Já tamo trazendo isso Isso Ah velho Namorão Eu desisto Eu desisto Isso aqui mano Meu Deus Vai Vai Pula aqui Baixa Pula 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 Ó Ó Sem já foi Sem já foi Sem já foi Isso Baixa Pula Ah velho Namorão Eu desisto Eu desisto Beleza galera Eu vou jogar mais uma partilha Essa é a última Tá Essa é a última Isso Ah velho Namorão Eu vou mais Só pra esse Esse dinossauro Pra perceber Que eu sou Que eu mando nele Tá ligado Ó Pula Cara Pula Tá ligado Pula Só pula E pronto Pula 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 Eu acabo a minha técnica Eu tento ficar apertando aqui Mas você vai Pula Isso Pula 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ah velho Namorão Eu desisto E é isso Esse foi o vídeo Tá Se você achar Deixa o seu like Já tô com raiva Que minha internet tá brigando Se você achar Like Favor E se inscreve no canal Dois Não vai deixar Se inscreve no canal 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 Pula 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 Fala Pula 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 abaixais. Tchau.